Do Big Brand Brasil, sou o Mineirinho dos Teclados. Estou postando esse vídeo, pois eu quero participar desta edição de 2014. Sou músico aqui de Luziana Goiás. Toca o teclado, toca o violão. Também sei cozinhar, lavar e passar, ok? E sei compor também. Escute a minha nova música. Eu vou pegar você pra gente fazer romô-vindo Eu vou pegar você e a gente faz romô-vindo Eu vou pegar você pra gente fazer romô-vindo Eu vou pegar você pra te mostrar o que é bom Você mexe comigo, me embriaga com seu cheiro Eu fico arrepiado quando toque nos cabelos Faz aquele charlinho, diz que vai dormir mais cedo Mas fica me esperando pra rasgar o travesseiro Você mexe comigo, me embriaga com seu cheiro Eu fico arrepiado quando toque nos cabelos Faz aquele charlinho, diz que vai dormir mais cedo Mas fica me esperando pra rasgar o travesseiro Eu vou pegar você pra gente fazer romô-vindo Eu vou pegar você e a gente faz rombo Eu vou pegar você pra gente fazer rombo Eu vou pegar você pra te mostrar o que é bom Arrocha, arrocha, arrocha mulherada Eu quero ver vocês dançando esse arrocha Eu vou pegar você pra gente fazer rombo Eu vou pegar você e a gente faz rombo Eu vou pegar você pra gente fazer rompom Eu vou pegar você pra te mostrar o que é bom Você mexe comigo, me embriaga com seu cheio Eu fico arrepiado quando toquem meus cabelos Mas aquele charminho diz que vai dormir mais cedo Mas ficava esperando pra rasgar o travesseio Você mexe comigo, me embriaga com seu cheio Eu fico arrepiado quando toquem meus cabelos Mas aquele charminho diz que vai dormir mais cedo Mas ficava esperando pra rasgar o travesseio Eu vou pegar você pra gente fazer rompom Eu vou pegar você e a gente faz rompom Eu vou pegar você pra gente fazer rompom Eu vou pegar você pra te mostrar o que é bom É isso aí galera do Big Brother Brasil Conto com vocês, esperem por mim